Música Nos últimos dois anos, a usina Diana investiu em ações sociais e ambientais. Na área social, o grupo oferece cursos de qualificação profissional para os colaboradores e estende para a comunidade em geral, além de apoiar ações regionais ligadas ao esporte, saúde e educação. Isso é até um projeto da Renata, que é a principal acionista da usina. Nós alugamos uma escola na cidade de Havaiandava, onde a gente oferece uma série de cursos de mecânico, de eletricista, de pedreiro e sempre, pelo menos 20% das vagas dos cursos é oferecido à comunidade e 80% é dado prioridade para os trabalhadores da usina. Fora isso, nós ajudamos, colaboramos com o time de vôlei juvenil feminino, que acabou de ser campeão regional nos jogos que estiveram em Penápolis. Ajudamos o pessoal dos meninos que treinam judô. Tem um programa de auxílio, inclusive psicológico, para adolescente grávida na cidade. Em termos da empresa, nós procuramos, quando possível, distribuir um bônus, um prêmio. Como na safra de 2010, nós demos o 14º salário a todos os funcionários colaboradores que tinham mais de 3 anos de empresa. Na área ambiental, destaque para a implantação da gerência de meio ambiente, que coordena entre inúmeras ações a classificação de resíduos, recuperação de áreas de preservação permanente e coleta seletiva de lixo. Olha, hoje nós temos um viveiro que a gente produz mais de 30, 40 mil mudas ano. Então, a gente tem uma parte de reflorestamento de reserva ambiental grande. Nós investimos aqui no reaproveitamento do circuito fechado de água. Nós investimos e instalamos já a estação de tratamento de esgoto. Estamos fazendo uma extração de tratamento de água. Estamos fazendo um tanque de 1 milhão de metros cúbicos, também para fechar o circuito fechado de água. Lavadores de gases. Hoje nós instalamos uma gerência de sustentabilidade de uma pessoa muito experiente no setor, que tinha mais de 12 anos de EPRN, que comanda essa área e tem autonomia e autoridade para isso daí. A gente acredita em profissionalismo, a gente acredita em responsabilidade social, a gente acredita em responsabilidade socioambiental. E hoje em dia não adianta você só pensar em um segmento, só pensar em um lucro financeiro, sem pensar nessas outras atitudes. Não anda mais separado. Música